Música Eu pensei que todo mundo conseguiu de fato Em essa felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira De papel, já não faz tempo que perdi, mas não é papai noel Amém, com certeza já morreu em tanta felicidade É brinquedo aqui na terra, amém, cresceu Música 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 Pra você me dar Mãe que é meu O sino de mim O dia de ficar Feliz a fazer Ah, Pai Noel Vezinho assentou A felicidade Pra você me dar Ah, Pai Noel Vezinho assentou A felicidade Pra você me dar Tidam, Tidam Tidam, Tidam Tidam, Tidam Tidam, Tidam Tidam, Tidam 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 Tidam